E salve, salve galerinha, bem vindo pra mais um vídeo e hoje mano a gente vai jogar outra partida de Free Fire, se vocês gostaram desse vídeo deixa o like, se inscreva no canal e clique no sininho pra receber todas as notificações, pode pá, tá começando, tá quase começando o louco, tá quase começando uma partida, opa, eu não sei pra que serve esse negocinho aqui vermelho, eu não sei pra que serve, se vocês saberem o que serve, se inscreve aí no comentário, se inscreve no comentário se você sabe o que é aquele símbolo, eu peguei um não sei o que é, só pra falar tropinha, eu sou muito ruim, só pra falar, eu sou muito ruim no jogo, se eu ficar estressado você escreve hashtag estressado no comentário, beleza? A tropa, e a garanta tá dando a calça gelical de graça por 3 dias bora cair aqui em cima, tô com o meu pet, deixa o like, é tá certo, deixa o like tem cara aqui embaixo, não, tem cara em cima do negócio ali né, se ele caiu aqui vai ser mancado se ele caiu aqui eu já morri só pra falar tropinha, só pra falar tropinha, esse aqui é a rudy de 3 dedos ó o vagabundo ali por que eu fui atirar mano? tô sem bala também parabéns morri morri tá vendo? sou muito ruim quando eu entrar aqui na outra partida eu já volto aí ó tropinha, vou chegando na outra partida do Calahari eu vou apertando no começo de novo, só pra tu verem um pouquinho no começo que sempre é que dá azar eu vou cair aqui se não tiver nenhuma arma opa mano peguei esses dois aqui se precisar peguei esse aqui quando a bala acabar é só tem uma comecei esse aqui, Alp Nova mochila 1 opa, Angelinho boa tropinha 3, 2, 1 morri 3, 2, 1 5, 2, 1 6, 7, 8, 9, 9, 10 7, 9, 10 11 13 15 15 16 20 16 18 Não tô achando nenhuma arma Com um de AR Duas granadas Bastão Hã? Hein? Vocês viram, o cara vai tomar um tiro de ALP 3, 2 Ei, tropa, não vai dar pra tirar Tentar vir pra cá Tropinha, se vocês falarem que eu não tenho um ALOK Lá no chat Lá no comentário Eu tenho um ALOK sim Eu vou te mostrar depois dessa partida Mas só que eu gosto mais de jogar de personagem feminina Você tá ligado, né, meu parceiro? Que isso, mano Será que é um pedaço de bosta de boi? Deve ser Um pedaço de bosta de boi Prefiro arma de plasma Não, eu acho que é melhor pegar arma de ruxo, né? Eu deixei lá pra trás É melhor pegar arma de ruxo Porque arma só de longa distância não tem rumo Vamos aqui Peguei aqui Pronto Veja, porque eu tô com barra de 12 aqui Foi agora que eu percebi É E o pior aqui Aquela ALP que eu deixei Ela atravessa o gel Primeiro ficar sem ALP Um outro gelzinho Opa, eu vou pegar esse aqui O kit é bom demais Então eu tô com mochila 1 Peraí, eu vou trocar uns negócios aqui Tomara que no meio do vídeo Ninguém me tem roupa Mochila 2 Glória a Deus Afei, Mari Sorte que eu tô com muito inalador Se eu não tivesse O bicho vai pegar Então eu tô com muito inalador E aí 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 Matei tropia Girou, clicou Girou, clicou O que tem aqui de bom? Muito kit Peguei esse aqui, pronto Aí, toma Vá pro tropinho Sequência de, toma, toma Sequência de, vá pro, vá Tchui Eu vou morrer agora Por aqui tinha um cara Tinha com a calça gelical O louco, a WM Não quero Vista, tem cara aqui Peraí tropinha Vou pegar isso aqui Fazer isso aqui Mas mano, tem que mostrar o trono Ah, pediu meu amigo Porque o cara Deve estar chegando Seu coisa de barro de panela Como o cara não me viu? Ele tá lá em cima da casa Tropa Coloca esse aqui Coloca esse aqui Aqui Achar o cara E tomar o single leg Achar o cara Tropa Toma Eu vou tentar Ruxar Se eu morrer Sou lixo Ó mano, o botão bugou Vou tentar avançar mais E jogar a granada Jogar ali naquele lado E no outro E não deu certo Se não deu certo É que eu sou ruim Sai mano Interrompiu Ainda o primeiro Deixa eu ficar com o gel na mão Deixa eu ficar aqui Por acaso Faz e cura Mulher A questão foi esse Tropa Se me segui Me segui nada Dez Dez Vivo Tropa Vou subir aqui em cima Do bagulho Só pra fazer uma gracinha Ah mano Me atrapalhou aí Ó Viu Quem nunca assistiu O Paiseiro Vou pegar aquilo ali Dropar isso aqui Dropar isso aqui Pronto Preciso ver O que que tem aqui Rápido 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 Tem nada Aqui de bom Nem gelinho Tem Ó o cara bugou Ali Olha o bugadão 3, 2, 1 Como eu não morri ainda Vixi Alguém cegou ele E eu não vi a granada Eu vou correr pra lá Subir pra cá Fica assim né Tropinha Quando a minha arma carrega Mano que péssima ideia Que eu fiz Mano não tem como Tem cara de alpe Isso é um problema Tem que ver se tá gravando ainda Tá Tá quase terminando a partida Se eu fazer o buia Sou muito ruim ó Não avisei Mano eu sou muito ruim Mano Quase subi a platina Tropa Nossa Gui quase mil xp E aí velho Tropinha E esse foi o vídeo Se vocês gostarem Se inscreva no canal Clique no sininho Pra receber todas as notificações Do canal E deixa o like E deixa o like Tá tropinha Então Falou Tchau 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 Tchau